E quais são as vantagens do tráfego pato? É uma forma de alcançar um público maior e mais qualificado. Como eu falei, diferente de você estar lá entregando folder, aqui é como se você estivesse entregando folder para a pessoa certa. Então, você está lá no metrô, no ônibus, no shopping, na rua, no semáforo, entregando. Você não sabe para quem você está entregando. Você está entregando para todo mundo. Quando a gente fala do tráfego pago, eu consigo selecionar. Então, eu posso falar, por exemplo, eu quero que o meu anúncio apareça somente para as pessoas que estão no raio de um quilômetro da minha loja, do meu negócio, somente pessoas que usam o iPhone 14, a última versão, e que tenham interesse em bens de luxo. Então, eu consigo criar uma série de segmentações para poder entregar da melhor forma possível os meus anúncios. Do mesmo jeito, no Google. Eu quero aparecer somente para a minha cidade para as pessoas que estão procurando pelo produto ou serviço que oferecem. Então, o tráfego pago vai potencializar a sua mensagem para as pessoas que têm mais probabilidade de fazer negócio com você. Por isso, que é uma das melhores opções para você trabalhar com direcionamento de anúncios, com direcionamento de campanhas. Permite que você segmente para o seu público-alvo, deixe que você entenda quem é, quem é mais interessante de receber o seu conteúdo. Você consegue fazer um direcionamento mais específico. Você consegue gerar resultados mais rapidamente, até porque você está gastando, você está colocando dinheiro. Então, as plataformas nas quais você está utilizando vão potencializar a entrega. Porque se você coloca, por exemplo, dinheiro lá no Instagram, o Instagram começa a entregar bem os seus resultados. Você começa a ter bons resultados. O que você vai fazer a partir do momento que você tem bons resultados? Você vai investir mais. Você vai colocar mais dinheiro. E é isso que o Instagram quer. E é isso que o Facebook quer. Essas ferramentas de tráfego pago de uma maneira geral, ela quer que as pessoas tenham sucesso. Porque a partir do momento que elas têm sucesso, as pessoas gastam mais. Então, essa é uma vantagem de você direcionar e conseguir ter sucesso. E também, diferente de você investir num folder, investir num outdoor, quando você investe em tráfego pago, você tem as métricas. Você consegue saber quantas pessoas viram os seus anúncios, quantas pessoas clicaram nos seus anúncios, quantas pessoas entraram em contato com você, quantas pessoas compraram o seu produto, o seu serviço. Enfim, aquilo que é mais importante para você, não importa se vai ser vender, se vai ser gerar lead, se vai ser as pessoas assistirem algum conteúdo seu, não importa. Com o tráfego pago, você consegue transformar esse seu objetivo em sucesso. Esse objetivo que é o que a gente chama de conversão. Então, você consegue medir as suas conversões. É uma situação extremamente importante e é uma grande vantagem do tráfego pago. Você consegue medir. E, consequentemente, a partir do momento que você consegue medir, você também consegue potencializar, porque você está vendo o que está dando certo e o que não está dando certo. Por exemplo, você faz uma campanha e deixa a sua campanha rodando 24 horas por dia. Com uma semana de campanha, você consegue saber que a sua campanha só dá resultado em horário comercial. As métricas vão te dizer isso, os resultados vão te dizer isso. Eu só estou tendo bons resultados em horários comerciais. Por que, então, que eu vou ficar investindo o meu dinheiro de seis até meia-noite e de meia-noite até as nove da manhã? Por que eu vou ficar investindo nesse momento, nesses momentos, se nesses momentos eu não tenho resultado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de investir onde eu não tenho resultado e, consequentemente, aquele dinheiro que, em tese, era desperdiçado, ele vai começar a ser direcionado para os lugares onde eu tenho resultado. Essa é a vantagem da gente trabalhar com o tráfego pago. Eu consigo medir e quase que fazer alterações em tempo real. Uma grande vantagem da gente trabalhar com o tráfego pago.